Como é que a gente vai resolver esses problemas? Dury Settings Vamos conferir aqui o Player Settings Eu coloquei aqui no Company Name Rodrigo, Product Name Privilegio Aqui tem que estar da mesma maneira, ao contrário, com .rodrigo.privilegio Vocês colocam os nomes que vocês quiserem, mas lembrando que as letras tem que ser iguais como estão aqui também Letra maior dos colonos iniciais Ok, versão 0.1 é o correto colocar, você atualizar posteriormente Coloca o ícone do seu jogo, beleza Mas os problemas grátis nós vamos falar agora Colocando esses nomes aqui, show de bola Os nomes corretos Preferências External Tools APK SDK Vocês vão ter que baixar o Android SDK Ok Digita no Google Android SDK Download Baixou Ele vai parar aqui Vou abrir essa pasta Mostrar onde que é Meus documentos Tu clica no seu usuário Essa pasta não está invisível Vocês vêm em Organizar Opções de pasta Modo de opção Mostrar pastas e arquivos recursos AP Data Local Android SDK Copia Copia esse endereço CTRL C Joga aqui CTRL V O segundo Java Dá uma série de problemas também No finalzinho da conversão do build para o APK Dá problema Para que isso vai acontecer por quê? Para que isso vai acontecer por quê? O seu Java está desatualizado Vocês tem que ter esse Java aqui Java 1.8.0.151 Baixe este Java aqui No Google Só digitar esse nome aqui Java 8.0.151 Abre a pasta CTRL C Joga aqui também CTRL V Show de bola Aqui já resolveu grande parte dos problemas Eu levei 4 dias para resolver isso aqui Por isso que eu estou fazendo o vídeo Tudo bem Estou com a cena aqui dentro já Ok Que é o nome da cena Teste É só adicionar aqui Vamos para o Build Antes de Build O SDK Que vocês baixarem O Android SDK O SDK Dará problema também Porque Antes de dar o problema No final de conversão do Java Vai dar o problema Antes No SDK Android Então vocês baixam o Android SDK Copia o endereço Joga Aqui No Edit Preferences external tools Joga aqui Cola Tranquilo Vai dar problema Então vocês baixam separadamente Depois Tools R.25.2.5 Formato ZIP Não o executavam É só digitar Tools R.25.2.5 Para o Windows 32 ou 64 Vai depender da plataforma Ou do computador de vocês Vai em meu computador Propriedades O meu é 64 bits Onde vocês vai estar 32 ou 64 Tools R.25 Tal Aqui a pasta original Do Android SDK Vai estar Tools Renomei essa pasta Para Tools XX Não exclua Deixe ela na pasta Android SDK Quando vocês baixarem Quando vocês baixarem este arquivo Tools R.25 Joga ele para cá Para dentro E extraia ele Clico em Extrair aqui Vai virar essa pasta Tools Show de bola Então Virando essa pasta Copia O endereço Ctrl C Edit Reference Ctrl V O do Java Já está resolvido Se vocês baixarem o Java Compiou lá O Java vai estar aqui Disco Disco C Arquivo de Arquivo de programas Java Ó Vai estar aqui Só copiar a pasta Ctrl C Ctrl V Ok Ele vai estar lá No arquivo de programa Se o seu sistema operacional for 64 bits Se não ele estará aqui Ó Arquivo de programa AX86 Tudo bem Dessa maneira É só dar um building APK Ou colocar o teste 4 Teste 4 Deu boa Eu estou usando O Unit 2017 2019 Muito pesado Não gostei Eu usava o 5.6 Se não me engano Também era bom Mas dava muitos problemas de conversão E achei melhor esse 2017 Então aqui ó Ele está detectando o Android SDK Ver se está correto O modelo Por isso que tem que digitar lá Android SDK 64 bits Ou 32 bits Baixou ele Tranquilão Fechou Não tem problema Aí basta você baixar Separado Esta pasta aqui que eu te falei Que eu falei a vocês na verdade Tools Tools R25 Para jogar aqui Extraí-la Para virar a Tools E a Tools original Ser renominada Ó Backing G7 Charities Tá fazendo esse procedimento Que eu não sei o que é Eu levei Quatro dias para resolver esse programa Por isso que estou fazendo um vídeo Para ajudar muitas pessoas Que estão com esses problemas Foi complicado achar Os meios para conseguir A alternativa para concluir o Desse projeto Desse projeto aí Para Android Esse é um teste só Que estou fazendo Para vocês perceberem Como que é feito Estão um pouco demorado Por isso que estou gravando A conversão através do software Outscreen Ou Recorder E as vezes demora um pouco mesmo Essas conversões Até porque Eu carreguei Nesse meu projeto O Assets Extra Que seria os Os characters Eu carreguei O personagem Só que ele não está na cena Só que entretanto Ele está sendo carregado Mesmo assim Então por isso que está Meio demorado Mas eu vou Qualquer coisa Eu vou editar o vídeo Vou nem cortá-lo Provavelmente eu vou fazer isso E aí É É Olá, você está fazendo a conversão do player, preparando as livrarias, compilando o IPT, a última fase, criando o apkPKage, geralmente dá problema no Java, se o Java estiver correto, não vai dar problema, e também dá um problema semelhante de nomes errados, como eu falei para vocês, no player settings tem que estar certinho os nomes da empresa e do produto, da maneira que eu coloquei no vídeo, olha aí, está certinho, está lá o item que eu falei que estava no projeto, por isso que demorou um pouco, teste 4, APK, só jogar no celular de vocês, um abraço. E aí 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 E aí